onde pegar um passarinho pode custar a vida, em Belfort de Roxo, crianças teriam sido mortas após furtarem pássaro, na feira, onde eles foram vistos pela última vez, preços de gaiolas equivalem a uma compra do mês, são 850 metros, margeando um canal, onde de tudo se vende, na feira de areia branca, em Belfort de Roxo, entre caldos de cana e pastéis a barracas de eletrônicos, sapatos, perfumes, brinquedos, ferramentas e toda variedade de alimentos embalados, é coronava que, de dose única, por R-Cifrão 1, oferecia um vendedor, brincando, ele segurava cápsulas do veneno chumbinho, cuja comercialização é proibida, com R-Cifrão 300 é possível levar sabão em pó, linguiça, iogurtes, leite, ovos e carne, suficientes para abastecer uma família pequena por um mês, a procedência dos produtos não é informada, mas a maioria é vendida por R-Cifrão ou pacotes do tipo leve 4 por R-Cifrão 5, mas, é no fim da feira, empilhados, que estão alguns dos itens mais caros, as gaiolas de passarinhos, feitas à mão e detalhadamente trabalhadas na madeira, os preços variam de R-Cifrão 80 a R-Cifrão 450, as pintadas com temas tribais ficam acima de R-Cifrão 100, as com reforço de parafuso são as mais caras, logo atrás da barraca, cerca de 10 pessoas comercializavam pássaros, do coleiro ao sabia, teria sido uma gaiola desse tipo, com um passarinho, que Lucas Mateus, 9 anos, Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique, 12, teriam furtado, no dia 27 de dezembro, a última imagem dos meninos é de uma câmera, a caminho da feira, as crianças aparentemente chegaram à feira sem a gaiola, mas, antes de sair do castelar, foram vistos com ela, disse Uriel Alcântara, responsável pela investigação, uma testemunha afirmou que eles foram torturados e mortos por traficantes do castelar, que não perdoaram o possível furto e venda da gaiola pelo trio, passarinhos de canto costumam ser caros, qualquer animal destes vale, tranquilamente, mil, dois, três, cinco mil reais, a qualidade do animal que vai elevar seu valor, explicou o delegado, na feira, muitos param para ver os passarinhos, que cantam alto e batem em vão as asas, na esperança de fugir das pequenas caixas de transporte, mas, ao se informarem dos preços, desistem da compra, consigo comprar aqui na feira o que não posso no mercado, disse um frequentador, Belford Roxo possui um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do Estado, na posição 71 dos 92 municípios, fonte do texto, odiaig.com.br.